Música 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 Essa feira hoje vai acontecer despertador Já bebi um copo desse de água Agora vou beber mais um pouco, estou esquentando A água do café E não tem nada melhor do que quando a gente acorda Sem despertador, né? Para beber minha água Estou esquentando a água do café Fazer meu super golf de beijinho Tem sido o meu pré-treino Antes de ir para a academia Tem me dado muita disposição de manhã Aí hoje eu vou treinar superiores Vou treinar Costas e bíceps Que é o meu favorito e a tarde de hoje Tem corrida também Eu amo esse momento da manhã Do meu devocional Nossa, meu Kindle está descarregando O modelo do meu Kindle É o 11ª geração Ai, ele está em 8% Geralmente dura um mês Que eu esqueci de carregar Ai, eu gosto de baixar todos os livros Que eu vou ler aqui Porque fica Eu acho prático Eu não sou muita pessoa do livro físico Porque eu acho que eu fico Tipo assim Eu sei que tem muita gente que é adaptada Mas eu, por exemplo Eu gosto de ler à noite Ai, às vezes Eu não tinha uma iluminação Para ler à noite Às vezes Carregando o livro para lá e para cá E como o Kindle é bem levinho E bem fininho Eu me adaptei muito Já faz, acho que um ano e meio Na época minha amiga tinha um E ela tinha me indicado Eu fiquei uma semana com o dela Para ver se eu me adaptava Três dias que eu estava com o Kindle dela Eu tinha devorado vários livros Ai eu peguei E comprei um Na Amazon Eu não sei quanto é que está agora Mas na época que eu comprei Ele estava, acho que de 499 reais Porque era o último modelo de lançamento O que é que eu estou fazendo Se inscreva no canal. 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 Deu cinco mini panquecas. E aí eu gosto de fazer o creminho, né? De whey. E aí fica mais gostoso. Fica uma calda. Esse aqui é do chocolate branco. Aí eu coloco um pouco. Coloco um scoop. Um pouquinho de água. Coloquei morango em cima. Creme de hoey de chocolate branco. E aí eu se inscrever. E aí eu vou colocar também. E aí eu vou colocar também fruto. E aí eu vou colocar também fruto. e café. Você não coloca ovo dentro do pão, né? Não. Coloquei um orégano no ovo e na ricota eu fico dancioso. É, a gente tem que comprar ovos, lembrar, viu? Eu ia lavar o cabelo, mas eu lembrei que hoje tem corrida à tarde, aí vai suar. Eu suo bastante correndo, então vou deixar pra lavar ele no final da tarde, porque se eu lavar agora, é a mesma coisa de não ter lavado. E nos dias de corrida eu fico muito animada, tipo, é um dia que me deixa muito feliz. E isso que é engraçado, porque antigamente eu fazia cardio pensando em gastar calorias, que eu acho que todo mundo é assim, né? A gente, ah, eu vou fazer cardio pra aumentar o gasto calórico, só pensando na caloria, e não na atividade em si. Depois que eu comecei a fazer corrida, mesmo eu sabendo que eu não sou nenhum atleta, que eu não corro oito, dez quilômetros, não corro nem cinco assim, né? Direto sempre. Mas é algo que me anima muito pelo desafio, né? De você se superar a cada dia. Eu fico muito animada e também é como se fosse um momento de refúgio, sabe? No dia. e eu gosto muito. Agora é aquele momento do dia que eu faço a organização, planejamento do dia. Eu sou do dia, o meu planner me ajuda muito a fazer as coisinhas, sabe? Todo dia eu deixo listado tudo que eu preciso fazer. mostrar a vocês minhas playlists favoritas de trabalhar. Eu tenho um pra cada ocasião, né? Eu uso o Spotify. Aí na academia eu gosto de ouvir esse aqui, que é rádio de Karol D. Porque quando você coloca rádio no Spotify, ele vai mostrar vários artistas que tem o mesmo estilo. Então, não é só as músicas dela, ó. Tem vários artistas que tocam reggaetão. Na academia eu amo ouvir reggaetão porque eu acho que me anima, sabe? É alto astral. Mas tem dias que eu também não tô afim de ouvir reggaetão. Eu também tenho essa playlist que dá pra vocês procurarem no Spotify, que o nome é Playlist da Lede. E essa playlist aqui também tem minhas músicas favoritas. Aí tem reggaetão, tem músicas internacionais, tem muita música antiga que eu amo. Sabe aquelas músicas dos anos 2000? Eu sou apaixonada. São as músicas que eu mais escuto até hoje. Então, aquelas músicas mais antigas da vida, de Kelly Clarkson. Então, tem de tudo mesmo. Eu amo ouvir. Tem até Chris Brown, gente, na minha playlist. Maluma. Essa aqui, ó. Vocês pesquisam no Spotify. Playlist da Lelê. É uma ótima playlist pra você treinar, correr. É bem eclética. Só que, por exemplo, essa aqui. Rádio de trem. Que às vezes eu escuto ela na academia. São músicas internacionais, mas que tem música antiga, música, assim, acústica, música romântica. Então, depende do meu mood. No dia que eu tô meio que, assim, ai, tô reflexiva, não tô afim de música animada, vou malhar superiores, eu coloco muito essa playlist aqui. Porque tem muitas músicas legais. E aí, também tem essa aqui, que eu adoro. Daily Lift. Todas as minhas playlists são de músicas internacionais. É porque eu não escuto muito essas músicas, assim, funk, coisas nacionais, eu não escuto muito. E aí, outra que eu amo aqui também, é essa aqui, ó. Rádio de Gabriela Rocha. Tem louvores maravilhosos. Eu amo ouvir. Porque também não é só ela. São vários artistas que cantam músicas desse mesmo estilo musical. Então, toda vez que eu vou escutar um artista, se eu gosto daquele artista, eu não escuto só a playlist dele. Eu escuto a rádio desse artista. Porque aí, vai ter várias músicas já do mesmo gênero, sabe? E essa aqui, a minha nova playlist de vício, eu sou a pessoa da temporada, assim. Então, tem épocas que eu só quero ouvir uma playlist. Essa aqui, Rádio de Jack Johnson. Eu amo música nesse estilo mais calmo. Tipo assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. E aí, aqui tem várias músicas nesse estilo, sabe? Eu adoro correr ouvindo essas musiquinhas assim. Eu adoro cozinhar ouvindo essas músicas. Adoro limpar a casa ouvindo. Então, vai ter vários, ó, de artistas parecidos. Essa música aqui é um clássico antigo. Já fica a minha dica pra vocês. Eu amo e vou viciar vocês nessa playlist. Se vocês gostam de música calma, né? Essas músicas são as músicas que me inspiram muito, sabe? No dia a dia. Essa aqui também eu amo. Essa aqui eu acho que todo mundo conhece. Então, aqui é abrindo as minhas playlists do dia a dia pra vocês. Rádio Karo G, Rádio de Kobe Kylett, Gabriela Rocha, Jackie Johnson, Today Top Hits, aqui são as músicas do momento, playlist da Lele. Tem várias outras. Eu amo ouvir Taylor Swift, eu amo ouvir RVD, né? Que já é algo mais específico, que muita gente não gosta. Eu amo ouvir reggaeton, eu amo ouvir músicas antigas, aquelas playlists dos anos 2000. Eu venho aqui no Spotify e coloco 2000 S. Aí tem várias músicas antigas, maravilhosas. Então, já fica a minha dica aí pra vocês. Playlist pra ler, playlist pra treinar, playlist pra correr, pra limpar a casa. O cardápio do almoço vai ser um pouco diferente. Eu tenho gostado bastante, sabe? De variar um pouco os preparos. Desculpando que minha abobrinha tá um pouco estragada. mas eu vim tentar fazer uma abobrinha gratinada, né? Refry, né? Quando eu tenho o forno. Abobrinha e chuchu, na verdade. Eu vou tirar aqui essa parte. Que aí eu vou polvilhar queijo, ricota e aveia, farelo de aveia. Fica muito bom. Parece que não é muito gostoso, mas é. Aí eu tenho, ontem eu fiz, segunda-feira, frango e cubos. Aí pra não comer o mesmo frango e cubos de ontem, eu faço um molhinho de estrogonofe, com molho de tomate e ricota. E outra coisa que eu tô pensando em fazer é... tô pensando não, tô precisando fazer é o arroz. Eu já deixei a água do arroz esquentando. Minha já tá ali na porta da geladeira, porque meio-dia ela tem comido mamão todo dia, né? E é engraçado que até o cachorro é capaz de criar uma rotina. Ela já sabe os horários dela de comer o café da manhã, de almoçar o lanchinho dela, essa receita ela é bem básica. Cenoura, cenoura não, chuchu e abobrinha. Eu como tanta cenoura que eu acho até estranho. Nossa, dá pra colocar brócolis também. Vou estar colocando. é tudo verde, tá? Aí eu coloco aqui sal, pimenta do reino, depois você pega uma forma e coloca no forno. Ou na airfryer, eu não tenho forno eu vou na airfryer. Só isso. Aí eu vou pincelar azeite, depois que ele tiver quase bom, é que eu vou colocar aveia e queijo. Pode ficar prechando o sal, né? Uma coisa também que eu vou colocar aqui é um pouquinho de cebola que eu vou cortar agora pro arroz e já aproveito e coloco aqui. Cuidado. Então vai ficar só esses dois. Olha como fica lindo. Eu queria colocar brócolis. Se você tiver uma travessa maior ou um lugar maior pra colocar, coloca, porque a minha é muito piquituxa. Não sei nem se vai conseguir assar tudo, sabe? Mas eu espero que sim. Aí eu vou pincelar azeite e vou dar uma misturada pra ver se chega no fundo. Eu preciso urgente resolver a questão do meu forno. Vou jogar um pouquinho de cebola aqui também. Só pra dar uma graça. hora do lanchinho da minha. É. Pra fazer o estrogonofe eu uso o frango em cubos aí eu uso um pouquinho de mostarda o molho de tomate e o queijo ricota creme de ricota light. Se não tiver a mostarda também fica bom. Eu gosto daquele gostinho assim que fica não sei dizer se é agridoce mas eu gosto do gosto da mostarda então eu sempre misturo os três. Mas se não tiver faz só o molho e a ricota. Aí primeiro eu vou esquentar o frango na panela depois eu adiciono os molhos pra criar o caldozinho adiciono um pouquinho de água também sal se for necessário. Aí o arroz tá aqui cozinhando e os legumes tão na airfryer. agora que já deu uma boa cozinhada eu vou jogar aparelho de aveia sal e queijo ricota. Olhem como ficou lindo ficou bem até o queijo gratinou. O arrozinho e agora é só montar o prato. arroz estrogonofe legumesinho ou é verduras o que é que se chama eu sempre chamo tudo legumes pra mim é tudo legumes ó o queijinho gratinado a aveia molhinho de estrogonofe e eu gosto de almoçar vendo vlog assim como vocês gostam de almoçar me assistindo eu também gosto de almoçar vendo vlog. Coloquei meu look de corredora eu coloquei eu sempre gosto de correr de short quando é assim né de tardezinha eu só vou de calça quando é de manhã aí eu coloquei o short esse conjunto é lindo infelizmente ele é de uma loja que não existe mais daqui de Aracajô aí esse essa bolsinha que eu coloco o celular é muito boa porque aqui eu coloco o celular e fica bem preso sabe aí já peguei meu relógio que ele tava carregando vocês sempre me perguntam meu relógio vai pro Watch SE que é a versão mais básica e aí eu levo meu fone de ouvido a água eu levo e deixo no carro porque meu short não tem bolso deixa eu abaixar aqui pra vocês verem ó esse short é um short normal então ele não tem bolso então não dá pra levar água mas eu sinto bastante sede e aí quando eu vou correr eu gosto muito de fazer um venteado pra deixar o cabelo bem preso aí na volta eu vou lavar ele eu prendo ele pro alto e coloco as chuquinhas o produto térmico de cabelo pra dar uma lambida nesse frizz ajuda muito ó deixa tudo no lugar eu pego esse pente que é diafrio e vou passando aí aqui ou eu faço uma trança ou eu faço aqueles vinte anos que vem deixar com cara de dezesseis anos mas é o que ajuda sabe deixar o cabelo bem preso então eu vou pegar transito de carro sendo que eu poderia ir a pé enfim hoje eu vou fazer em mais ou menos trinta minutos vai ser rápido não vou conseguir correr os trinta eu acho mas o que der já tá dado vem cá querida depois eu quero comprar umas coisas pra fazer uma receita que eu quero testar pra gravar lá pro instagram e é isso já vou pra não ficar muito tarde resolvi que vou lá andando me desejo em boa sorte porque eu nunca fui sozinha andando mas se eu for de carro essa hora é horário de trânsito então não compensa a Freu disse que é melhor eu ir andando gente olha esse sol a pele como fica bonita essa hora do dia e aí ó tô pronta shortinho eu vou colocar o celular nesse bolsinho mesmo e vou e só vou e daqui pra lá é uns dez minutos caminhando então já conta como uma parte da caminhada então quando chegar lá eu só vou correr cheguei aqui no parque e da minha casa pra cá foram doze minutos andando aqui é lindo aí o que que eu vou fazer vou começar a correr já correr vinte minutos e volto andando mais dez minutos pra casa eu sou muito medrosa pra andar assim sozinha na rua só que na minha casa pra cá de carro ia ser mais de vinte minutos porque eu pego vários semáforos e várias rotas de trânsito e agora são seis horas então eu vim andando quem também se identifica tem medo de andar até sol e aí eu vou voltar andando só que aí na volta eu acho que eu vou voltar andando as carreiras sabe porque já vai estar escura sendo mas eu tô feliz de ter vencido e aí Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Você não faz essa festa quando eu chego? É, eu faço assim. Olha a alegria dela. Você tem que ser assim quando eu chegar. Ela quer meus sapatos. Na volta eu dei uma passadinha nos meus pais para ver eles. Já que é caminho aqui de casa. Voltei com a mini feira. Mãe é tudo. Eu falei que eu estava sem ovo. Ele leva aqui para você. Eu já comeu hoje de noite, minha filha. Embalou. Aí comprou abacaxi. Comprou dois mamão. Ele sabe que a Mia também está comendo agora. E me deu uva, né? Porque eu passo o dia inteiro, gente, beliscando essa uva. É a melhor uva do mundo. Aí eu voltei. Eu estou beliscando, inclusive. Já voltei com a feira pronta. Comprou casi. Sensação incrível Pós corrida é chegar em casa E lavou o cabelo Eu já coloquei até pijama Eu tô de blusa, mas já tô de short de pijama Vou fazer minha janta Porém eu vou ter que secar meu cabelo antes de dormir Porque eu sou muito alérgica Se eu dormir de cabelo molhado Não precisa nem só dormir Se eu lavar o cabelo assim a noite Ataca logo a minha alergia E aí eu vou usar o secador de cabelo Não é nem a escova secadora Só vou fazer minha janta e depois eu dou uma secada Vou esperar diminuir um pouco Esse excesso de água Mas eu tô com muita fome Eu não fiz o meu lanche da tarde E também pelo horário não compensa mais Porque já são 7 e 11 da noite Aí eu tô pensando em fazer Uma pizza de rapidez De atum Faz muito tempo que eu não como atum E eu amei as indicações de vocês De séries Naquele vídeo Eu anotei várias dicas E comecei uma Essa semana Que é You More Girls E eu fiquei impressionada Com a quantidade de gente Que assiste Ou já assistiu essa série Quantas pessoas já assistiram várias vezes E só eu não tinha assistido É uma série muito antiga Muito Eu não sei nem dizer qual é o ano da série Mas eu tô gostando muito Eu ainda tô bem no comecinho Acho que eu tô no quarto episódio Porém É uma série realmente perfeita pra você Assistir antes de dormir Basicamente conta a história de uma mãe e filha Descobertas Colégio As primeiras descobertas da filha Assim sabe É uma série bem boa Aí eu tô gostando de assistir à noite Então eu vou fazer minha pizza E vou assistir mais um pouquinho Quando eu chego assim Com muita fome Eu sei que por exemplo Só a receita Não vai ser capaz De saciar a minha fome Eu gosto de comer uma fruta Antes Pra ir segurando Sabe Porque se não Eu comeria uns dois rapidez Assim tranquila Mas Não irei né Então eu vou pegar Pra fazer o meu Eu peguei um rapidez Queijo O atum Seria bom com frango Mas eu não tenho frango Desfiado Ato em pedaços Esse aqui é o natural Eu sempre lavo ele Rapidez É esse aqui Muito fit Pouco fat Que ele é a melhor opção Ele é melhor até que o rapidez integral E queijo mussarela Só que antes eu vou comer uma ameixa Porque eu tô com muita fome E eu sei que só a receita Não vai me saciar Eu amo a ameixa Mais ó Eu vou pronto Eu vou fazer o meu Eu vou ter務 Já vou ter Eu vou ter Eu vou ter Eu vou ter Tchau. Tchau. Quem não pode ver uma comida já tá aqui, no meu pé, tô colocando minha série e olhem a minha pizza. No vídeo não tá tão bonita, mas ó, atum, queijo, milho verde e ervilha, coloquei tomate. Na verdade eu deixei muito tempo na refrai pra ver se a massa do Rap 10 ficava mais crocante, sabe? Só que não ficou. Eu gosto mais de fazer essa pizza com a massa de ovo, faralho de aveia e fermento. Fica muito mais gostoso. Podem depois fazer, eu já ensinei algumas vezes aqui no canal, mas como eu cheguei com muita fome e tava querendo algo prático, eu fiz com a massa de Rap 10. Mas ela não ficou tipo crocante, sabe? Ficou mole. Ficou crocante só nas bordas, mas o meio tá mole e eu tive que deixar tanto tempo que o tomate ficou meio ressecado. E ela faz um caçone perfeito. Quem é a minha? A cozinha. E eu achei que ia fazer raiva. Ah, ela foi despedida há umas vezes. Ela sempre é problema de fechar as coisas, a porta, a chamadeira, a barra, a chão, o trem. Depois foi a trilha e depois a sua filha. Ah, eu gostava. Não gostava, não é? Agora sim, de bom humor e devidamente alimentada, porque eu fico de mau humor quando eu tô com fome. E eu chego querendo comer tudo que eu vejo na minha frente. Então eu já belisquei uva, ameixa, belisquei uva de novo. E aí, quando a gente deixa ficar com tanta fome assim, que a gente acaba cometendo os erros, né? Faz parte. Porque eu não fiz o lanche da tarde. Por não ter feito o lanche da tarde, eu voltei desesperada de fome. Mas eu até postei um videozinho da corrida lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue, né? Me siga lá. Eu vou deixar ele aqui inscrito na tela. Mas eu postei uma reflexão que era sobre a gente se comparar sempre com a nossa versão de um ano atrás. Com o nosso eu de um ano atrás. Se você parar pra pensar hoje, na sua versão de um ano atrás, você se sentiria orgulhoso? Porque quando eu tava lá no parque, eu ficava sempre... Eu não me comparava assim. Nossa, eu não consigo ainda correr 5, 10 quilômetros. Eu me comparava com a minha versão de um ano atrás. Até mesmo com a minha versão de alguns meses atrás, de início do ano. Eu ficava muito orgulhosa de saber assim. Quando eu tava ali correndo, você sempre busque comemorar suas pequenas vitórias, sabe? Porque eu lembro que quando eu comecei a correr, às vezes eu dava uma volta de 200 metros, 300 metros. E eu já ficava muito cansada, fadigada. Eu sentia dor, que é aquela dor de facão, como dizem. Eu sentia muito cansaço. Só que hoje em dia, depois de muito praticar isso, né? De fazer essa evolução diária. Porque na verdade, tudo no nosso processo é uma pequena evolução diária. Faz parte do nosso dia a dia trabalhar essas pequenas metas diárias. Pra gente construir diariamente um pouquinho da nossa melhor versão. Então, quando eu dava essa volta, eu consegui dar duas voltas inteiras correndo no parque. E ainda voltei pra casa correndo. E pra mim, pra quem corre muito, talvez seja pouco. Porque pra quem olha de fora, não sabe qual é a nossa batalha interna pra conseguir evoluir essas dificuldades que a gente tem. Só a gente sabe, no fundo das contas. E eu olhar, assim, que no início do ano, no final do ano passado, a minha versão de um ano atrás, jamais conseguiria dar duas voltas inteiras correndo no parque. Pra mim, foi um sinônimo de saúde, de gratidão. De saber que a cada dia, eu tô conseguindo melhorar um pouquinho da minha versão. Muitas vezes, quem acompanha de fora, não vai saber ver essas conquistas que a gente tem. Inclusive, eu recebi esses dias um comentário super negativo, aqui em um dos vídeos do canal. De uma pessoa que comentou assim, Ai, me desculpe, mas você malha, malha, faz tanta dieta e eu não vejo resultado em você. Você ainda precisa emagrecer muito. E esse tipo de comentário, muitas vezes, desestimula o nosso processo. Porque a gente começa a querer pensar que se o outro não tá enxergando o resultado na gente, é porque nada tá bom. Só que, hoje em dia, esse tipo de comentário não me afeta mais. Esse barulho é do chuveiro que é pra eu tô tomando banho. Mas isso não me afeta mais pelo fato de que eu não busco fazer as coisas por mim, esperando que os outros enxerguem essa evolução. Na verdade, eu busco fazer isso por mim, pra que quando eu me olhe no espelho, pra que quando eu me compare todos os dias com o meu eu de ontem, com o meu eu de um ano atrás, e quando eu comecei a parar de me comparar com os outros, quando eu comecei a parar de me comparar com a velocidade dos outros, com o tempo de corrida dos outros, com a rotina dos outros, com o corpo do outro, com qualquer coisa que seja do outro, e comecei a focar em mim, na minha melhora, na minha construção como pessoa, na minha evolução de respiração, de preparo, eu fui conseguindo evoluir. Então, quando a gente para de olhar a grama do vizinho e foca na gente, as coisas vão fluindo mais naturalmente. Então, quando você for olhar pra você, seja na academia, seja na alimentação, em qualquer área da sua vida, se compare sempre com a sua versão de um ano atrás. E olhe lá há um ano atrás, no seu comecinho, como você era, e quais são as dificuldades que você conseguiu melhorar durante esse um ano. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena reflexão e mentalize isso quando você se sentir... E mentalize isso quando você se sentir desanimado com a sua rotina, se compare sempre com a sua versão de antes, que aí você vai conseguir enxergar essa evolução que você tem no dia a dia, que muitas vezes a gente não enxerga. Curte o vídeo se você gostou de acompanhar mais um dia de rotina comigo, comenta bastante, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, espero no meu próximo vídeo, um grande beijo, até o próximo vídeo, tchau!